Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Aguiar e no assunto da vez de hoje eu vou trazer um conjunto de mouse e teclado sem fio da Logitech. Logitech é uma marca que eu gosto muito, eu tenho mouse da Logitech, aqui a gente já mostrou caixinhas de som da Logitech, mousepad da Logitech. E agora um conjunto de mouse e teclado sem fio, principalmente pra você que gosta de escritório, gosta de um ambiente clean, dá pra jogar? Obviamente que dá, não é o melhor mouse e teclado pra jogo, mas dá pra você divertir e dá pra você ter aquele ambiente clean em casa ou no escritório. Operador, chama a vinheta. Galera, é o seguinte, eu tenho aqui um conjunto, o MK235. A Logitech tem vários, mas vários conjuntos mesmo. Esse aqui é um conjunto onde você tem o teclado completo. Tem conjuntos que você tem o teclado menor, né, que não tem as teclas numéricas. Mas eu gosto das teclas numéricas e eu prefiro esse teclado. Obviamente isso aqui não é um teclado mecânico. A ideia é pra você não ter fios e praticidade, né? Aquele ambiente mais clean. Esses conjuntos da Logitech são sensacionais. Será que a bateria dura muito? A Logitech promete aqui 36 meses de bateria e 12 meses de bateria no mouse. Eu tô olhando isso de novo aqui. 36 meses, 3 anos de bateria e 1 ano de bateria do mouse, gente. Isso é absurdo. Esse teclado tem uma proteção contra derrabamento de líquidos, então, alguns acidentes, esse teclado vai segurar. Vamos abrir o bichinho, né? Vamos ver como é que ele é. E depois a gente volta aqui só pra dar nossas considerações finais. Esperador, corta lá que nós vamos fazer um box do teclado. Vamos fazer um box dele aqui rapidinho, que é fácil, né? Tirar da caixa. Detalhe, ele já vem com pilha. Tá aqui o mouse. Teclado e o mouse. É ou não é elegante? Esse teclado é a BNT, então ele tem cedilha aqui, acho que vocês conseguem ver. Deixa eu aproximar aqui, ó. Cedilha, beleza? Só aproximar aqui pra vocês terem uma lendinha nas teclas, ó. Todas as teclas aí pra vocês verem. O mouse. Simplesinho. Aqui dentro, você vai abrir, ó. Tem a pilha. Já vem com pilha. E, vocês estão vendo onde está escrito aqui, log, aqui assim do lado, é um dongozinho, ó. Beleza? Esse dongo é a única coisa que você vai ter que botar no seu computador. Além do que, tem um botãozinho aqui no mouse, aqui, ó. On, off, pra você ligar ou desligar o mouse. A Logitech fala que a bateria dura um ano. Obviamente, quando você mais usar, mais rápido pode acabar, né? E o teclado, vamos ver aqui atrás dele o que tem. Aqui. Você vai tirar. São duas pilhas. Por isso que dura muito mais tempo do que o mouse, né? E aqui não tem on, off. A gente também tem isso aqui, ó. Pra você levantar o teclado, um de cada lado. Temos borrachinhas. Borrachinhas antiderrapantes. No total são uma, duas, três borrachinhas antiderrapantes. Infelizmente, em cima da alavanquinha pra você levantar, não tem borrachinha antiderrapante. Então, vamos lá fazer um teste aqui, que a gente sempre faz, pra ver se ele gruda bem na mesa ou não. Ele gruda bem na mesa, né? Deixa eu levantar o apoio. Vamos ver se continua grudando bem na mesa. Não, aí já escorrega um pouco mais, ó. Mas ele é bem confortável de digitar. Pra quem tem um escritório, um consultório e precisa daquele ambiente mais clean ou mesmo em casa, é um teclado bem gostosinho de digitar. Não é um teclado mecânico, óbvio. Mas tem todas as teclas, elas estão no lugar que você já tá acostumado. Além disso, aqui em cima, aqui, óbvio, na barrinha, eu tenho teclas de função, ó. Então, eu tenho aqui o home, o e-mail, pesquisar, calculadora, uma tecla de música, avançar, retroagir. Tudo que você vai fazer aqui com esse FN aqui. Você tem que diminuir o volume, aumentar o volume, esse tipo de coisa. Ele tem o print screen aqui também. O screw lock, o pause lock, que também estão aqui na FN. Aqui eu tenho o home, PGA, mas ele sofre do mesmo problema do meu. Aqui ele tem vírgula, mas não tem ponto, né? O ponto só tem aqui. Vamos dizer assim, a única coisa ruim que eu posso falar disso aqui. Pegadinha do mouse. Vamos largar o tecladinho. É um mouse pequeno, mouse sem fio, mas, como eu falei, não é um mouse pra você jogar, ó. Ó o mouse da Logitech pra game, como é que é diferente, né? Maior, mas cheio de teclas, esse aqui não. Tem botão esquerdo, botão direito, screw do mouse e clique no botão do screw. Mais nada, não tem mais nenhuma tecla diferenciada. Desvisa muito bem na mesa aqui de madeira e, se você usar um mousepad, obviamente, você vai ter um melhor controle do mouse. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse teclado da Logitech, eu vou deixar um link aí da página da Logitech, que a gente vai ter toda a descrição do teclado, mais as informações técnicas que você eventualmente precise. E, como eu falei, se você for lá no site da R2, você vai ver que existem vários conjuntos, né? Esse aqui é um deles, acho que eu vi lá, se não me engano, três ou quatro conjuntos. Então, tem um conjunto, onde o teclado acaba aqui, ó, então é menorzinho pra você usar na sua mesa se tiver pouco espaço. E, galera, eu espero que vocês tenham gostado muito desse teclado aqui, de ter conhecido uma tecnologia diferente pra quem quer um conjuntinho top de mouse e teclado. Se você quiser saber o valor, como é que encontrar R2 Computadores, link na descrição do teclado e la loja aqui na descrição desse vídeo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês puderem virar um apoiador do canal, eu vou agradecer muito. Se vocês puderem deixar sua inscrição, seu joinha também, vou agradecer muito. E tem o meu esquema do sininho lá. Esse esquema todo aí que vocês já sabem que os outros canais pedem me ajuda bastante, beleza? Até o próximo vídeo e fui! Obrigado, galera! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL